Olá, tudo bem com você? Então, hoje eu venho aqui trazer um assunto muito interessante que nós fisioterapeutas temos muitas dificuldades em fazer. Então, o paciente aparece com dor na lombar, na pelve, um desequilíbrio biomecânico, um desalinhamento muscular e você não sabe o que fazer. Poxa, e agora? O que eu faço? Manipulei, melhorei e agora eu preciso de uma situação fundamental para que o tratamento dê resultado. Ou seja, eu preciso estabilizar a região da pelve, da lombar e do quadril, o sistema QPL. E como isso é possível? Simples, mas primeiro você tem que entender, tem que entender a projeção desse cilindro, como ele funciona. Então, eu vou tentar, aqui no quadro, te mostrar a formação desse cilindro tóraco-lombar. Preste atenção, eu vou desenhar um tronco, tá? Desenhando o tronco, de uma forma bem simples, ok? Aqui a base do crânio, estou com o paciente AP, ântero posterior, estou vendo o paciente de frente, ok? Então, nessa região, nós temos uma distribuição importante das musculaturas que compõem o cilindro tóraco-lombar. A primeira musculatura está no teto desse cilindro, em cima, que é o diafragma. Isso aqui é a cúpula anterior do diafragma, beleza? Depois, nós temos a musculatura que faz a frente, a parte anterior desse cilindro, que são os retos abdominais. Depois, ainda na frente, nós temos os transversos. E lateralmente, nós temos os oblíquos internos e externos, tá? Que eles estão nessa posição. Pronto. Então, aqui, eu fiz a nível superior o trapézio, a nível central anterior os retos abdominais, na base anterior os transversos, e nas laterais desse cilindro os oblíquos. Mas ainda falta grupamento muscular. A nível anterior, estou vendo o paciente, você está vendo o paciente de frente, nós temos aqui na pélvica, o assoalho pélvico que fecha esse cilindro. Então, superiormente, eu tenho o diafragma, inferiormente, a musculatura, o sistema muscular do assoalho pélvico, e na frente do cilindro eu tenho os retos abdominais, os transversos e os oblíquos. Mas, agora, eu preciso entender, quando eu, a parte posterior desse cilindro, quem é que trabalha? Agora, estou vendo agora o paciente em póstero anterior, o paciente está de costa para você. Eu vou apagar isso tudo aqui. Agora, eu tenho um músculo imenso, que faz o fechamento posterior desse cilindro. E ele é imenso. Ele sai daqui da base do crânio e vem até na região da baixa, a lombar baixa, sacro, nessa região aqui. Posteriormente, então, eu tenho o multífido. O multífido fecha a parte posterior do cilindro. Então, o cilindro tóraco-lombar, ele é fundamental para quando você tem um problema de hérnia de disco, de artrose lombar, artrose de quadril, desnivelamento da pélvica. Então, é importante que você entenda que na parte superior nós temos o trapézio, na parte inferior nós temos o assoalho pélvico, na frente desse cilindro, o reto abdominal, o transverso. E na lateral desse cilindro, os oblíquos internos e externos. E na parte posterior desse cilindro, nós temos o multífido. Se você entendeu essa anatomia, como estabilizar? Simples. Nós precisamos trabalhar com isometria. O que é isometria? É a contração muscular voluntária desse músculo, mas sem proporcionar movimento. Isso tudo feito de forma ativa. Dessa forma, você que trabalhou ajustando a articulação, corrigindo o posicionamento da articulação, fazendo um trabalho de sucção discal, de centralização da TSI, o centro instantâneo de rotação daquela articulação, depois você estabiliza. Como? Com isometria. Então, vem comigo. Nós já temos muitos vídeos aqui no nosso canal para que você consiga, de alguma forma, entender a estabilização desse sistema QPL. Então, eu sou o Dr. Blay Rosa, aqui no canal Sou Fisoterapeuta. Te aguardo nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilhe. Valeu? Até lá e fique conosco. Tchau!